Estamos de volta com o Bahia Noir, às 7 horas 3 minutos. Você que vai sair de casa, vamos ver como está a movimentação em um outro ponto de Salvador. Ana Paula Farias, onde é que você está agora? Pois é, Jéssica, já falamos aqui direto da Alameda dos IPs, que fica aqui próxima à Avenida Juracim Magalhães Júnior, na saída aqui, para quem desce do orto e quer fazer aquela famosa roubadinha, sentido Itaigara, sentido Iguatemi. Então, a partir de hoje, já não pode mais. A Transalvador determinou que fiscais estejam aqui no local para evitar que aconteçam vários acidentes, como vem acontecendo aqui nessa região. Então, a gente está observando aqui agora o trânsito intenso. Então, alguns motoristas observam também a presença de cones aqui. Olha só, a gente vai mostrar aqui. Olha só a quantidade de cones que estão aqui, nesse momento, servindo de sinalização para que esses motoristas sigam direto aqui quando saem do orto. É com você, Jéssica. Obrigada, Ana Paula. Excelente, viu? A gente sabe que às vezes as pessoas buscam a facilidade, mas isso é perigosíssimo. Olha, são sete horas e quatro minutos. Não é somente eu, minha diretora, Ticiana Bittencourt, a nossa repórter, Juliana Amaral, que trabalhamos todas as madrugadas para levar as primeiras notícias até você. Por toda a nossa cidade, pela Bahia inteira, pelo Brasil, existem mulheres que, mesmo sem a luz do dia, estão ali, batalhando pela independência, por um futuro melhor e, acima de tudo, pela vontade de ser cada dia mais fortes e donas das próprias vidas. Você vai ver agora uma reportagem que mostra um pouco da rotina de alguma das várias mulheres que, enquanto a grande maioria dorme, estão na correria felizes e orgulhosas de serem guerreiras. Na loja de conveniência, onde trabalha, ela atende os clientes, abastece os refrigeradores e limpa o piso, como todos os outros funcionários. A diferença é que Paloma faz isso das sete da noite às sete da manhã. Tem diferente o risco que a gente corre, corre mais risco, né? Qualquer horário tem risco, mas a madrugada é mais perigosa, principalmente aqui, em loja de conveniência, pôs sal, bebendo, é um pouco mais complicado. No aeroporto de Salvador, outra turma de trabalhadoras pega no pesado enquanto a maioria das pessoas está dormindo. Aqui, o turno do pessoal da limpeza também é de 12 horas diárias. Mas tem gente como Josane, que ainda continua a jornada de trabalho em outro lugar. Durante os dias eu trabalho com trança, com mega trança, boto mega, faço várias coisas. Também tenho faxina, que às vezes eu faço também. Não para de trabalhar? Não para de trabalhar. Guerreira como a colega, Patrícia é supervisora e trabalha na madrugada há quatro anos. Já está acostumada e vê o lado positivo do horário. Dá para você fazer outras coisas, tomar um curso, para você se aprimorar mais na sua profissão. Então você tem um dia livre para você fazer outras coisas, entendeu? E assim, se fosse durante o dia, não teria um tempo tão disponível como eu tenho à noite. É nesta praça, no bairro de Itapuã, que Simone e Juscelina passam as madrugadas vendendo cachorro quente. Mãe de seis filhos, Juscelina reconhece a necessidade de quem troca o dia pela noite para sustentar a família. Mas fala de perseverança, uma coisa que as mulheres conhecem bem. A mulher que trabalha na madrugada é uma determinação, porque quando queremos, conseguimos. E nunca pensar na dificuldade. Mesmo com todas as dificuldades, essas guerreiras da madrugada não deixam o sono e o cansaço levarem a alegria embora. Feliz dia das mulheres para todo o Brasil, não só o Brasil. Eu desejo um feliz dia das mulheres e que a gente possa conquistar muito mais coisa do que já estamos conquistando. Um abraço para todas nós do Brasil. Que maravilha, você vê que algumas delas trabalham de noite para trabalhar durante o dia em outro lugar ou para fazer o curso, para continuarem se aprimorando. Parabéns a vocês, viu, por mais este belíssimo exemplo. E no Dia Internacional da Mulher, a gente vai falar também sobre a busca por justiça em um caso, como muitos outros que acontecem, sobretudo contra as mulheres. É um crime passional. Ontem aconteceu a primeira audiência do caso Cláudia Oliveira. Ela foi morta há quase dois anos pelo ex-namorado. A família da vítima sofreu ao reencontrar esse rapaz, que continua em liberdade. Os parentes querem que ele seja levado a júri popular. Antes dessa audiência começar, os amigos, os parentes de Cláudia fizeram um protesto em frente ao Fórum Rui Barbosa, aqui em Salvador. Ontem foi o dia da justiça, eu vi as testemunhas. São três de defesa, cinco de acusação. O crime aconteceu em agosto de 2010. Essa moça, Cláudia, é uma recepcionista, foi baleada pelo ex-namorado, Alessandro Silva, dentro de casa. Olha ele aí. Ele ainda tentou matar a irmã de Cláudia. Sabe por que ele fez isso? Porque ela terminou o relacionamento com ele. O acusado participou da audiência. Na chegada ao Fórum, ele foi recebido por gritos de familiares da vítima. Olha aí a chegada dele ontem. Aliás, isso aí é só imagem de arquivo, né, da época que ele foi preso. Ele continua agora em liberdade. Olha aí a dor da família de ter perdido essa moça por um crime passional que a gente, quantos e quantos, a gente infelizmente noticia dessas pessoas que por não aceitarem o fim do relacionamento, por achar que a mulher é uma coisa, é uma propriedade sua, são capazes de cometer um crime, de tirar a própria vida. Ontem parece que ele disse que estava arrependido do que fez, mas ela agora já está morta. O arrependimento dele não traz ela de volta. Vamos a imagens do nosso helicóptero, Águia Dourada. Walter Lima, bom dia. Onde é que estamos sobrevoando? Eita, que céu cinzento. Exatamente. Jéssica, muito bom dia para você. Bom dia para todos os amigos ligados no Bahia no Ar. São sete horas e nove minutos. Nós estamos aqui sobrevoando a região da Orla de Salvador, mas nós começamos com essa imagem mais ao fundo para mostrar que está chovendo na região ali dos bairros de Mussurunga, São Cristóvão, próximo do aeroporto, que é uma área próxima do aeroporto internacional de Salvador. A região da Avenida Paralela, início da Avenida Paralela, também está chovendo. Agora a gente vai puxar aqui para a Orla, para mostrar que aqui a Orla, pelo menos nesse trecho, antes de Piatã, está super tranquilo para quem está precisando, que está pensando na ideia de ir para o centro da cidade. Vela Orla é uma excelente válvula de escape, é sempre bom lembrar que o trânsito na Paralela está muito congestionado, e com essa situação de chuva, os motoristas tendem a ser mais cautelosos, tendem a diminuir a velocidade, e isso pode prejudicar ainda mais o já complicado trânsito da Orla, da Paralela. Aqui na Orla a gente já começa a ver uma lentidão, começando a partir da primeira ponte. Olha como está a situação para quem está no sentido para Pituba. Está aliviado ali na região de Piatã, mas depois que você passa a entrada da Avenida Orlando Gomes, já começa a ficar complicado. Olha, nós estamos aqui mostrando como está a situação do trânsito, nesse momento, na Avenida Otávio Mangabeira, para quem está tentando chegar até o bairro da Pituba. Nesse sobrevoo do helicóptero Águia Dourada, o nosso comandante Campeirão está levando o telespectador, ligado na Record Bahia, a um voo exclusivo, com imagens exclusivas, aqui da região da Orla, da capital baiana. A gente percebe que alguns ônibus chegam a desviar por uma rua que fica ao lado da Avenida Principal, como a gente percebe dessa imagem aproximada, o nosso repórter cinematográfico, Robson Jesus, e muitos carros que estão enfrentando essa lentidão do trânsito mais adiante. A gente vai mostrar agora como está a situação para quem sai da Pinto de Aguiar. É a avenida que liga aí a região da Orla com a Paralela e também com a Avenida São Marcos. Permite chegar aos bairros de São Rafael, Vale dos Lagos e outros que ficam naquela região ali, onde tem o bairro de São Rafael. A gente percebe que tem muitos carros que estão pegando a Pinto de Aguiar para tentar chegar à Orla, para driblar um congestionamento sério que já existe ali na Avenida Paralela. Portanto, a gente percebe lentidão aqui na Avenida Otávio Mangabeira, sentido Vituba. Então, a gente alerta os motoristas que com a chuva a pista fica mais escorregadia. Então, o risco de colisões é muito grande. Então, quem está aí enfileirado numa situação como essa deve tomar muito cuidado para não ter uma freada repentina e acabar derrapando com o carro, batendo no fundo. Vou pedir para o meu repórter cinematográfico mostrar um pouquinho mais à direita a imagem, ampliar um pouquinho mais para mostrar. Olha, essa é uma importante válvula de escape aqui na Otávio Mangabeira. Muita gente pega essa avenida que está aqui ao lado, que permite você chegar mais adiante ou, então, a depender das circunstâncias, você pode seguir por outras ruas para chegar e tentar driblar esse congestionamento. Essa é a situação que a gente mostra aí, porque é uma área onde há muitos carros que acabam circulando por esse trecho aí. É essa a situação do trânsito aqui na Orla da capital baiana, às 7 horas e 12 minutos. Jéssica. Obrigada, Walter Lima. Daqui a pouco, mais imagens exclusivas do nosso helicóptero Águia Dourada no Balanço Geral com Raimundo Varela. Mas antes, eu gostaria de prestar mais uma vez uma homenagem a todas as nossas telespectadoras, as nossas colegas, as nossas mães, as nossas avós, tias, primas, irmãs, enfim, a todas as mulheres. Maria, Maria é um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta, uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Maria, Maria é o som, é a cor, é o suor, é uma dose mais forte, de uma gente que ri quando deve, chora e não vive, apenas aguenta. Uma gente que ri quando deve, chora e não vive, apenas aguenta. Uma gente que ri quando deve, chora e não vive, apenas aguenta. Parabéns mais uma vez a todas as mulheres. Nós, mulheres, guerreiras, lutadoras, que não nos resignamos, que corremos atrás, que lutamos e vencemos. Parabéns a você de casa e parabéns também a todos os homens que reconhecem o nosso valor e nos dão o amor e o carinho que nós merecemos. Com essa mensagem, a gente encerra o Bahia Noir. Eu volto amanhã às seis e meia da manhã. Você fica agora na companhia de Raimundo Varela e do Balanço Geral. Bom dia, varela.